Música Partiu hoje para a estrada o Rally Legends, que se realiza na Serra do Boussaco de 4 a 6 de novembro e tem como participantes os principais veículos que já fizeram a história dos rallies. A prova desportiva arranca no Luso e segue para os municípios de Mealhada, Mortágua e Penacoba. Música Esta é o cumprimento de uma ambição deste mandato de todo este território, quer seja da Mealhada de Mortágua e Penacoba, em afirmar o Boussaco como um destino turístico. E nada melhor que uma prova internacional, que é um rally com muita importância para nós, dada a importância dele em termos de posicionamento no ranking dos rallies históricos internacionais, pilotos lendários, que fizeram momentos brilhantes, fizeram a história deste território. Penso que é um orgulho para nós termos este evento no nosso território. Música No Rally Legends, os veículos até 1983 serão designados como Legends históricos, ou também haverá espaço para outros veículos que ocuparão as categorias de Legends míticos, Sport e Open Snow. Neste momento que vocês estão a ver aqui, é as aplicações técnicas e documentais, que é quando chega o concorrente, vem fazer a parte documental, que é apresentar as licenças que tem da federação, depois cola os autocarrantos no carro, depois tem que passar a parte técnica, que é a parte do carro que está em condições de fazer uma prova, porque isto é uma prova que tem que ter a norma de segurança, tem que estar todas em condições de entrar, porque é para poder fazer uma prova de desporto automobilístico. Este ano, o Rally Legends Luzo Bussaco encontra-se na sua 6ª edição e a lista de participantes já detém nomes nacionais e internacionais, marcando o nome Legends como um ícone em Portugal. Posso dizer que vem o Paulo Diana, que vem de São Marino, que é uma república na Itália, temos um belo contingente de britânicos, em que há prova temos o Frank Kelly, que é uma das pessoas mais conhecidas neste tipo de eventos, entre outros pilotos, o Mick Cobb, que vem num Fiat Ritmo também muito giro, o Stuart vem num Audi 4, um mítico, um lendário carro à época do Rally dos anos 80. Temos também um belo grupo de espanhóis, são cerca de 20 equipas espanholas que já vêm há muitos anos ao nosso evento e gostam de vir e trazem outra vez. Nós, pela primeira vez, em 16 anos somos clube, foi a primeira vez que tivemos a lista completa um mês antes do Face de inscrições. Acho que ainda ficámos com mais de cerca de 30 ou 40 carros em liga de espera e ficaríamos mais sem continuarmos a ter a visita de inscrição disponível. Mas neste momento estamos com 80 participantes, é o nosso limite máximo. O programa foi elaborado em mente com a capacidade esportiva inerente ao próprio evento, bem como um aspecto social que permite a todos desfrutar de espaços de exposição e de momentos de lazer e convívio. Divertirmos-nos a nós e divertirmos o público. Essencialmente, também só tirámos notas, não retificámos, portanto não vamos imprimir nenhum andamento forte, é só mesmo para recortir. Durante o fim de semana, a prova vai percorrer estes três municípios e o evento termina no domingo, no Centro do Luso, com a entrega de prémios.